Bíblia aberta, cartilha de oração Ó Senhor Deus, eu te louvo, por que me socorreste? E não deixaste que os meus inimigos zombem de mim Veja que frase forte Eu te louvo, ó Senhor Deus Por que me socorreste? Não importa o que vem Aqui é porque os inimigos zombavam Mas dizer a Deus Eu te louvo, Senhor, por que me socorreste? Consegue lembrar? Te louvo, Senhor, por que me socorreste? Viestes em meu socorro Na hora que eu mais precisei Versículo 3 Ó Senhor meu Deus Eu gritei pedindo ajuda E tu me curaste Eu gritei pedindo ajuda E tu me curaste Tu me salvaste da morte Tu me curaste E eu te louvo Eu estava entre aqueles que iam Para o mundo dos mortos Mas tu me fizeste viver novamente Cantem o louvor a Deus O Senhor, vocês Seu povo fiel Lembre do que o Santo de Deus tem feito E lhe dei graças A sua ira dura só um momento Mas a sua bondade é para a vida toda O choro Pode durar a noite inteira Mas de manhã Vem A alegria Ei Você está com os olhos Com lágrimas Não, Padre Mas eu Não é literalmente Você está se sentindo Triste Acabrunhado Consternado Você está se sentindo abatido Eu quero que nesse momento Você escute esse evangelho Perdão, esse texto Que é tão forte quanto Ó Senhor Deus Eu te louvo Porque me socorreste Ó Senhor meu Deus Eu gritei pedindo ajuda E tu me curaste O choro Pode durar a noite inteira Mas de manhã Vem a alegria Eu me senti seguro E pensei Nunca terei dificuldades Às vezes Acontece isso na nossa vida Às vezes A gente se sente O superman Às vezes A gente se sente As mulheres A mulher maravilha Super heróis A liga da justiça Ou Os homens mais super poderosos E mulheres E quando isso acontece A gente lembra Só lembra das coisas boas Esquece de Deus Eu pensei Nunca terei dificuldades Ó Senhor Deus Tu foste bom para mim E me protegeste Como uma fortaleza Nas montanhas Depois Tu me escondestes De mim E eu fiquei com medo Ó Senhor Deus Eu te chamei E pedi a tua ajuda Se eu morrer Que lucrarás com isto Será que os mortos Podem te louvar Será que podem Anunciar que és fiel Ó Deus Ó Deus Escuta-me Tem compaixão De mim Ajuda-me Ó Senhor Deus Versículo 11 Seguindo Escuta-me E tem compaixão De mim Ajuda-me Ó Senhor Deus Se antes Dizia O choro Pode durar A noite inteira Está lembrado? Mas de manhã Vem a alegria Em Deus é assim O choro Pode durar A noite inteira Mas de manhã Vem a alegria E agora Nos diz Tu Mudaste o meu choro Em dança alegre Você está triste em casa? Você está chorando? Você está desanimado? Eu vou repetir Você está prostrado? Você está com vontade de morrer? Sabe quem vai tirar isso Do teu peito? Sabe quem vai tirar isso Da tua vida? É Deus É Deus Deus muda O choro Em dança alegre Versículo 12 Continua Escuta isso Filho Afastaste De mim A tristeza E me cercaste De alegria Se escutou Tristeza não O Senhor Tira a tristeza E põe alegria Jesus O Senhor Das Santas Chagas Tira o choro E põe uma dança De alegria Por isso Eu não ficarei calado Mas cantarei Os louvores a Ti Ó Senhor Tu és o meu Deus Eu te darei Graças Para sempre Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Esta foi a leitura orante Alexio Divina Do Salmo 30 No dia de hoje Amém Amém Amém